Bom, o evento só começa às 10 horas, mas vamos pegar o primeiro metrô pra não corrermos o risco de nos atrasarmos. Não, o primeiro metrô sai cedo demais. O que a gente vai ficar fazendo por 4 horas? Eu tô me sentindo meio estranho assim. Que tipo de roupa será que a Ririssa vai usar, hein? Galerinha, nesta cena, o Otaku Masamune vai perceber que uma garota real pode ficar muito bonita e atraente se estiver usando os produtos Jequiti. Oi, Masamune. Oi, Ririssa. Oi, desculpa se eu te fiz esperar. O quê? Ririssa, é você? Como ela ficou gata com essa roupa? Ai, algum problema? Essa roupa não ficou bem em mim, não? Não, não é isso. A roupa ficou muito boa. Ririssa.